Aê! Ô Benito! Tá vendo foto também aí já? Claro! Que troço isso aqui! Coisa rara! Tava nevando lá na Itália ou não? Não, não estava não! Eia! Rapaz, isso aqui! Tchilão! Tá louco, rapaz! Olha, olha! Isso aqui pra escorregar! Vamos agora ao coquetel da nova sorveteria de Donatella! Vejamos como vai ficar a sorveteria! Não é porque teve um filho que eu não posso fazer nada! Vá lá, vá lá! Brasileiro, hein? Lá em Paris eu ia bater uma foto vejando a Mona Lisa! Tá erratão! Muito frio! Isso aqui pra escorregar! Olha só! E aí, o teu pneu de neve não mudou assim? Tchou tá louco, não é isso? 4x4, meu amigo! Rapaz! Pô Vinicius, a gente chegou e trouxe neve, cara! Como é? Como é? E o Lais, vindo lá fazer uma boquinha livre! Que eu sei! Ficou outra história a carteira! Tchau! 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 Tchau!